A UERN recebeu pelo segundo ano consecutivo o selo ODS EDU 2023. A universidade apresentou projetos alinhados com o desenvolvimento sustentável e recebeu o documento num evento realizado em São Paulo no começo desse mês. O evento onde a UERN foi contemplada com o selo aconteceu em São Paulo no dia 5 de março e foi na reitoria que os coordenadores de projetos foram homenageados na manhã desta sexta-feira em uma solenidade presidida pela reitora da universidade, Cecília Maia. A UERN recebe o selo de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela segunda vez consecutiva. Nós fazemos muito pela sociedade dentro do aspecto de ensino, pesquisa e extensão e é o que a gente precisa fazer. Tem muita gente que precisa de nós e às vezes com ação simples, seja de extensão, seja de ensino, seja de pesquisa, a gente pode tocar, a gente pode abraçar a sociedade. No Brasil, 39 instituições de ensino foram certificadas e a universidade participou efetivamente com 28 projetos aprovados. Dentre os projetos contemplados, temáticas que versam sobre saúde, tecnologia e políticas para pessoas com deficiência. A professora Ana Lúcia Aguiar teve três projetos aprovados. Nesses projetos versam sobre a inclusão da pessoa com deficiência, que é exatamente o conceito central da legislação brasileira sobre os direitos das pessoas com deficiência. Esse conceito de pessoa é o conceito central forte, porque as pessoas não são diagnóstico, as pessoas não são um documento nem um laudo. As pessoas são dentro de um contexto social, de um contexto cultural, de um contexto que diz e fala sobre as pessoas. Já a técnica Osana conseguiu a aprovação de quatro projetos com temáticas sobre a saúde da mulher. Como enfermeira e também como mãe, é muito importante estar levando esses projetos para a comunidade, levar o nome da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para além dos muros da universidade, transformando a vida não só das pessoas que estão sendo atendidas pelos projetos, como também a vida dos alunos, a formação desses alunos que são envolvidos na equipe de execução deles. E aí E aí